Segunda-feira, para você e sua equipe também. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater o tráfico internacional de drogas e de armas. Os mandados foram cumpridos em Foz do Iguaçu, em Missal e também em uma cidade de Minas Gerais. As investigações começaram em maio deste ano, depois que a polícia fez uma grande apreensão de maconha, cocaína e armas que vinham do Paraguai. Os policiais descobriram também que o grupo criminoso possui uma frota de aproximadamente 50 veículos entre caminhões, caminhonetes e carros de passeio para transportar a droga. Daqui a pouco eu trago a reportagem completa. É uma quadrilha organizada que foi desarticulada pela Polícia Federal. Já, já a reportagem, tá? Deixa eu falar antes de uma outra operação que nesta sexta-feira movimentou Cascavel, tá? O Cícero Bittencourt vai chegar com as informações, inclusive foi aquelas imagens, essas daí, ó. E nós mostramos pra você traficantes que atuavam no Riviera, na Zona Norte de Cascavel e também no centro da cidade. A polícia já estava investigando, monitorando a quadrilha e hoje pela manhã cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão. Duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia. Cícero, você que acompanhou a operação, quais são os detalhes, por favor? Era um grupo muito bem organizado, viu, Parra? Cada um ali tinha a sua função. Tinha uns que eram dedicados, por exemplo, a vender apenas maconha e parte do grupo era especializada, digamos assim, na venda e também no tráfico, claro, de cocaína e também crack. A polícia, então, como você já disse, estava já há quatro meses investigando esse grupo de traficantes e hoje pela manhã conseguiu montar essa grande operação, né? Que contou, então, com o apoio de mais de 50 policiais que foram logo nas primeiras horas da manhã, especialmente lá no conjunto habitacional do Riviera, o maior conjunto populacional aqui da cidade, inclusive com o apoio do helicóptero da Polícia Civil, que veio de Curitiba para cá só para dar apoio nessa operação. Eram 13 mandados de prisão, 11 pessoas foram encontradas em casa e foram presas, levadas para a delegacia, mas dois suspeitos ainda estão foragidos. Além disso, também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Durante a operação, a polícia ainda encontrou na casa desses suspeitos 500 gramas de crack, 100 gramas de maconha e também um revólver. Segundo a polícia, esses mesmos integrantes são suspeitos de participar de outros crimes, inclusive crime de homicídio. E o mesmo grupo também atuava dentro de presídios e cadeias, fornecendo drogas para quem estava atrás das grades. A polícia agora diz que continua com as investigações para tentar localizar mais pessoas que façam parte dessa quadrilha. A gente vai trazer ainda hoje a reportagem completa sobre essa operação aqui no BGPA. Valeu, Cícero. Obrigado por enquanto. Já, já, então, os detalhes dessa reportagem que o Cícero e o Maicon Peregrino acompanharam a operação da polícia hoje pela manhã. Deixa eu dar um recado para você, gente, porque a campanha é Natal Mário.